Tentei te roubar um beijo e não consegui Com o impulso do desejo e me atrevi com você Peço desculpas humildemente, não consegui me conter Quando eu te vi em minha frente, não suponrei A imensa vontade de beijar sua boca e poder te abraçar E dizer bem baixinho que te amo e sou louco Com você, em você eu não paro de pensar Acordada deixando é sonhar Com o momento em que eu possa te ter Em meus braços te ter Em meus braços te ter Tentei te roubar um beijo e não consegui Com o impulso do desejo e me atrevi com você Peço desculpas humildemente, não consegui me conter Quando eu te vi em minha frente, não suponrei A imensa vontade de beijar sua boca e poder te abraçar E dizer bem baixinho que te amo e sou louco por você Em você eu não paro de pensar Deixei-me a sonhar Ou um momento em que eu possa te ter Acordar pra te enxergar Sou a conta e poder te abraçar Me dizer bem baixinho Eu te amo, eu sou louco por você Eu consigo parar de pensar Acordar pra te enxergar Ou um momento em que eu possa te ter Em meus braços 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 Te ter Em meus braços